Música O abono salarial começa a ser pago nesta terça-feira dia 13. O abono equivale a um salário mínimo e é liberado todo ano aos trabalhadores que estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no PIS-PASEP que tenham exercido alguma atividade remunerada durante pelo menos 30 dias ao longo do último ano e recebido uma remuneração média mensal de até 2 salários mínimos. O abono é pago pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Mais informações no site do Ministério do Trabalho na internet. De São Paulo, Leonardo Meira.